Música Quando sobe um pensamento Eu contendo o teu poder Veja as tuas maravilhas Vejo linda encadecer E pergunto assim pra lá Do que fiz pra vencer Esse amor tão deparado Esse dom que vem de Deus Meu desejo é ser real Meu desejo é ser real É viver o dia a dia Já sonhando com o céu São que os meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei Me confeja Eu não te deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Meu Deus É capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver Só teu braço tão alívio É capaz de devolver O calor do teu abenço Onde posso me esconder Meu desejo é ser real Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E no teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como veja pó Eu não te deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Meu Deus Amém